Música Governo preocupa a comunidade Tamacedauk e a consciência rodecuida, jardinsira e capital de Alê. Secretário Estado Assunto Toponimia na Organização Urbana, Zermano Santa Brites Dias, Russo Comunidade, Nebedadão, Ney, Halao Atividade Negócio e a Jardim Largo Lecidere, ato coopera o governo onde cuida beleza e a jardim refere. Zermano Hactuir, Comunidade Precisa Entender Função Jardim Nhan, onde Labeli utiliza tuir e de Ida Cnihacara. Lá é a comunidade, ato há uma renovar permanente que o ato prega Aibanko Rungranga, é que na parte do Brasil tem que ter regras do município de linha, também a cidade tem que sair daqui. A cidade é de linha, a moto é uma coisa mais, organizada, não saudável. E ainda não é importante. Se é uma animada que é larga, fábrica, qualquer animal, o município de Litton, a guarda municipal é tão retorna, a paciência tem que mudar para o Renifade. Lá é um jardim, não é um jardim larga para a baratia animal, que é uma coisa permanente, não é uma coisa mais. Nós temos respeito a cidade de Raseke, temos que, M.O.S. Além dele, governo M.O.S. se identifica, a carreta Aadzira nebe para a Arbiru e a dalam público, também impedir movimento Lor Loronyan. Se pediu lá, saia na visu, e a mihala é a controle da carreta Aadzira redala. Lá é a carreta Aadzira, não é uma parada de estrada, ocupa espaço público para ir para a carreta Aadzira, se tem seis mãos de dia. Inclui o mercado, lá é a carreta Aadzira, a minha rua só não é a banha, não é a banha, se tem a banha, e o tempo vai, a banha é só para buscar ajuda para mudar a carreta Aadzira. Total vendedor nebeda da unê, a lau atividade de negocio e a largo lecidere, a mutu que itunulú recintolu. Equipa cobertura, GMN.